Então, aqui eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o compartilhamento de uma agenda Google com outra agenda Google. Então, aqui tem um evento que nós criamos aqui, né, e vocês vejam que tem duas agendas. Uma da ortopedia e a outra que é a minha. Se você pode usar essa função aqui, encontrar um horário, tá vendo? Se você clicar em encontrar um horário, ele só vai ter a agenda da ortopedia, não vai ter a minha. Então ele vai cair aqui, por que que não pode ser exibida, né? Ele vai dizer ou porque a pessoa não tem Google agenda ou porque a pessoa não permitiu que você visse a agenda dela, tá? Então, as permissões e todas as configurações de permissão são feitas na parte de compartilhamento, que é no vídeo logo acima desse que tem aí. Bom, vamos entrar aqui na minha agenda e eu vou abrir aqui um evento que eu fiz com vocês. Então, aqui tem um conference call via Skype, em que todas essas pessoas aqui têm Google agenda, tá? E todas elas permitiram que um visse a agenda do outro. Então, quando você clicar em encontrar um horário, aqui, ó, você vai poder ver em todas as agendas, ó, aqui tem a agenda de todas as pessoas, e você vai poder encontrar um horário em que todos estão livres. Essa aqui é a grande sacada de você usar a agenda compartilhada. Então, você vê, tem um colega aqui que só coloca como ocupado ou livre, ele não permite que você veja o que está fazendo. E tem colegas que deixam a agenda completamente aberta. Então, isso é opcional, você que escolhe como vai fazer. Mas é muito interessante para marcar reuniões. Não precisa ligar para um, ligar para outro, outro pode, outro não pode, é tudo automático. Vale muito a pena usar essa função. Obrigado. Obrigado.